Olá, seja bem-vindo ao canal Viajante Nato. Hoje a pedalada vai ser de Ljubljana até o topo do Shmarnagora e de volta, passando pelo rio. Foram 35 quilômetros e com muitas imagens aéreas. Então vamos que vamos! A ponte de pedestre coberta sobre o rio Sava. Medomate é um lugar onde você pode comprar mel. Parece que você só tem mel e tem lugar de pagar, 10 euros um pote desse, super legal, é impressionante, incrível. O Shmarnagora é o Monte Santa Maria, em esloveno Shmarnagora, em português Santa Maria. Ele tem um pouquinho mais de 600 metros de altitude e a maioria das pessoas vai lá caminhando. É um excelente local para fazer um exercício diário. Muita gente vai lá todos os dias e é uma subida de uns 300 metros de desnível e tem umas partes bem pesadas, bem puxadas. Mas é uma igrejinha espetacular, tem uma visão impressionante para a Ljubljana. Muita gente vai lá. Muita gente vai lá. Legenda Adriana Zanotto Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo!